Vai, toca aí. Não sei o resto. Toca! Tava me zoando que eu não sei tocar, agora toca. Hum, duas velhinhas falando sobre a vida, se te engano é hoje. Acabei de fazer meus 20 aninhos. Mas pra ele tocar, vai se tratar garota no piano? O que que vai se tratar garota? É uma música? É uma música? Olha que fila demorada, né? Toca Juliette. Mô, tô pedindo a música triste do Naruto. Falaram que você sabe tocar essa. Falaram que sabe. Eita Ginger, sem palavrão, beleza. Eita Ginger, sem palavrão, beleza. Eu vou de Lulu, pode deixar. Vamos ver, ó. Vamos falar aqui que eu vou de Lulu. Deixa acontecer. Cadê o Tururu? Banira Morgana ou The Frog? E Lux, eu não quero jogar, não. Eu tenho muita maestria aqui, mas eu sou muito ruim. Eu vou falar, nossa. Oi, Vini Miao. Tá sumidinho aqui, hein? Tururu. Tururu. Cadê, amor? Tururu. Tururu. Tururu é isso aqui. Tururu é isso aqui. Dá pra deixar mais bonito. Vai de Karma depois? Posso jogar de Karma? Ixi, rato e Yumi. Vocês querem a Lulu do Zap? Eu. Eu amo. O combo de Eva Meiliu é essa. Eu amo. Eu amo. Eu amo.